O que podemos fazer para contribuir com a segurança municipal será feito por a nossa categoria como está sendo e o nosso intuito é fazer mais, por isso que nós às vezes obrigamos o corpo que tem a trabalhar e queríamos pedir também a presença de todos, se fosse possível, que a gente traça aqui uma ou duas fotos porque esse momento vai ser lembrado não só no município, mas nacionalmente através de grupos, de redes sociais que a gente usa e participa pela mesma forma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.